Música Depois de 37 dias de trabalho, a Prefeitura de Manaus concluiu hoje a demolição da Torre de Babel no São Jorge, bairro da Zona Oeste de Manaus. O imóvel correu risco de desabar e por isso a Justiça determinou a desocupação. Mais de 580 toneladas de entulho foram retiradas. As quatro famílias que moram em um prédio vizinho devem voltar para casa a partir de segunda-feira. Hoje o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas multou em 1 milhão e 5 mil reais o porto Super Terminais, que fica na colônia Oliveira Machado, na zona sul da capital. Ele foi responsabilizado pelo vazamento de produto químico composto por látex líquido, água e amônia. Ontem essa substância chegou a contaminar um trecho do Rio Negro. A empresa também foi multada por dificultar a ação das equipes de fiscalização do IPAAM. O Amazonas vai ganhar um núcleo regional para o desenvolvimento de municípios que ficam na fronteira de países como o Peru e a Colômbia. A novidade foi anunciada em uma reunião entre o Ministério da Integração Nacional e a Secretaria de Planejamento do Estado. O núcleo vai atender oito municípios amazonenses. As cidades de Atalaia do Norte, Tabatinga e Benjamin Costan terão prioridade. A ideia é diminuir as desigualdades e integrar as regiões. É utilizados os estudos que já foram feitos e ter um novo olhar a partir de agora e desses estudos para fazer um plano aqui do estado do Amazonas que respeite as características do estado do Amazonas. O projeto já funciona em outros dez estados do Brasil. O Amazonas tem 3 mil quilômetros de fronteiras. Idosos disputam no Porto do Cacau-Pireira a terceira competição de remo. E os atletas mostram muita força e disposição. Antes da prova, preocupação com a saúde. Para a gente não arriscar a vida deles, então é muito importante que a gente perceba a pressão. Se estiver com a pressão alta, é eliminado da competição. Seu Márcio, de 66 anos, é um dos competidores e foi aprovado no teste da pressão arterial. E aí, seu Márcio, deu tudo certo? Tudo certo. A minha pressão deu 14 por 10 e nunca teve problema com pressão, né? Pronto para a prova? Pronto para a prova. Depois, exercícios de alongamento para aquecer o corpo. Agora, eles estão prontos para encarar o remo. Entre tantos atletas, encontramos seu Otávio, o mais antigo da turma. Com 80 anos, esta é a terceira participação. Ele já tem cinco medalhas de ouro. E a expectativa para esse ano? Estou com esperança, né? Vai ganhar mais uma medalha? Deus quiser, né? Deus é bom, né? Ele merece e ajuda, né? E lá vão eles. 25 competidores divididos em três categorias. A prova é curta. São apenas 100 metros de travessia. E aqui, o mais importante não é ganhar, mas reunir esse grupo. A prova faz parte do projeto Vida Ativa, que desenvolve ações para o bem-estar da terceira idade. Procurando promover a inclusão social através do esporte. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, diminui o risco de saúde e, principalmente, estabelece uma relação da identidade cultural, das nossas raízes. A competição continua até o fim da tarde de hoje. Muito bacana, né? Você já deve ter visto aqui nas ruas de Manaus grupos de haitianos à procura de emprego. Hoje, cerca de 1.300 vivem na capital. E a construção civil tem sido a porta de entrada deles no mercado de trabalho brasileiro. A canção de Crisnell é quase um lamento. Ele está em Manaus há cinco dias e espera conseguir trabalho para ajudar a família que ficou no Haiti. Espero que encontre um bom emprego para preparar o meu futuro e para ajudar a minha família a querer reajar em Haiti. Nicola Devia encontrou o que buscava. Carpinteiro, nessa obra há 11 meses, ele ajuda a esposa e três filhos na terra natal. Eu trabalho no Brasil, trabalho para mandar para o Haiti, trabalho para a família. A construção civil é o setor que mais emprega imigrantes haitianos em Manaus. Pelo menos 500 encontraram o primeiro trabalho em canteiros como esse. 1.300 haitianos estão no Amazonas e cerca de 25 novos imigrantes entram no estado semanalmente pela fronteira de Tabatinga. Após declararem a situação de refúgio, eles já estão aptos ao exercício de atividades profissionais. A gente tem recebido aí vários empregadores perguntando se podem contratar legalmente esses haitianos. Podem. Uma vez que eles estejam de posse dessa declaração, eles podem ser contratados normalmente. De acordo com a pastoral do imigrante, outros mil haitianos devem entrar no Amazonas nos próximos três meses. O problema é alojar tanta gente. A preocupação nossa é constante de saber como nós vamos encontrar espaço para acolhê-los. Nos nove locais onde estamos acolhendo hoje estão super lotados. Amanhã, para amanhã, nós estamos tirando 70 pessoas aqui do nosso salão paroquial, levando para uma casa, que é uma casa diretira oferecida pelos freios capuchinhos, para que aqueles que vão chegar, que é a previsão amanhã de chegar 50, 55, possam ser colocados aqui no salão. Mas a pergunta é, e os que vão chegar na outra semana? Por enquanto, o único trabalho para esses recém-chegados é carregar as doações. Em instantes, Marinha intensifica a fiscalização de marcações que vão para o município de Parintins. E mais, a campanha de vacinação contra a poliomielite chega à zona rural de Manaus, depois do intervalo. E mais, a campanha de vacinação contra a poliomielite chega à zona rural de Manaus.